Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje é dia 25 de abril, é feriado aqui em Portugal, feriado dos cravos, como é chamado aqui, ou também feriado do dia da liberdade, me corrijam aí algum português se estiver falando alguma coisa errada, bom, mas como é feriado aqui em Viseu, sempre tem atrações aí para a população, hoje vai ter um show aqui na Praça do Rocil, eu vou filmar então para vocês esse show que é de um grupo que eu vou falar o nome para vocês, que é um nome bem diferente, então eu vou falar o nome do grupo e a gente vai filmar então esse show para vocês, então bora lá comigo acompanhar aqui o feriado de 25 de abril aqui em Viseu. Olha gente, eu tive que vir ler aqui porque é um nome bem diferente, um pouco complicado para falar, o nome do grupo então é Tranglomango, é o nome do grupo que nós vamos assistir agora, são ranchos folclóricos, eu não conheço, não sei como é o trabalho deles, então é Tranglomango o nome do grupo que nós vamos assistir agora, então bora lá, esperar começar então aí o concerto. Gente, então a primeira apresentação vai ser o grupo Cavaquinhos, e nós vamos filmar então para vocês algumas músicas, tá legal? Esse outro grupo aqui que está esperando, gente, é o grupo folclórico de Gumirães, ele vai se apresentar então logo após esse daqui que nós vamos filmar agora. Conheço quem? Todos me querem, e este é para nos acompanharem, tá bem? Podem acompanhar batendo palmas, cantando, se quiserem dar um pé de dança, estejam à vontade, tá bem? Todos me querem. Vamos lá acompanhar com mais palmas, pode ser? Isso mesmo, vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Obrigado. Amém. 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 Continuando a nossa atuação, vai ser interpretada Palmira, uma cantiga dançada e cantada pelas nossas gentes e que dela se serviam os rapazes e raparigas para trocas de olhares e através da letra se serviam para exprimir os seus amores. Para vós, Palmira. Amém. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Toda vez é um show diferente, uma atração, alguma coisa pra você aproveitar. Bom, não esqueça então se você gostou de dar aqui um like pra fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço aqui de Viseu. Tchau.